Falta pouco para a Polícia Civil de Rio Preto encerrar a investigação da morte de um mototaxista de 60 anos. Ele foi encontrado morto com sinais de pedradas na cabeça, além de uma facada no pescoço. Um suspeito foi preso. O suspeito, de 27 anos, foi preso horas depois do crime no bairro Renascer, zona norte de Rio Preto. Ele foi levado para a central de flagrantes e recebido com gritos. O homem é suspeito de matar o mototaxista Sidney Aparecido de Oliveira. O crime aconteceu por volta das 5 horas da manhã na Vila Toninho, zona sul da cidade. A vítima de 60 anos foi encontrada com sinais de pedradas na cabeça e uma facada no pescoço. Teve uma ligação às 5 horas da manhã informando que tinha uma pessoa sangrando pela via. Nós chegamos pelo local e já estava sem vida. Percebemos que tinha uma faca e algumas pedras com sangue aqui no local. Familiares da vítima souberam do caso na central de flagrantes e ficaram em choque. Deus vai fazer a justiça com a glória de Deus e a justiça também vai ser feita pelos homens. Ninguém merecia, ninguém merecia. Não, gente, eu estou muito mal. A suspeita é de latrocínio, roubo seguido de morte. No local do crime, os policiais encontraram a faca, documentos, o capacete com identificação e dois telefones celulares da vítima. Os colegas de Sidney disseram que o suspeito abordou outros mototaxistas que não quiseram fazer a corrida. Ele chegou para pedir uma corrida lá e ele não gostou do preço que eu dei e foi no outro ponto. Aí ele voltou e queria ir por outro caminho. E eu não quis ir por esse caminho pelo preço que ele queria pagar. Aí eu acabei aceitando o preço, ele não quis ir. Eu cheguei três horas da manhã, dois guardas municipais estavam abordando ele. Aí ele pediu uma corrida para o meu colega. Era para passar aqui na Zé Bonifácio, pegar o dinheiro para ir para a Vila Torino. Aí meu colega não quis ir. Aí ele veio para cima de mim pedindo para levar. Eu falei, não, eu não vou. Aí umas quatro horas da manhã chegou esse russo. Aí pediu para fazer uma corrida. Aí ele pegou e foi. Durante a manhã, os próprios mototaxistas receberam uma ligação de que tinha uma pessoa tentando vender uma moto no bairro João Paulo II. Eles foram até o local e perseguiram o suspeito. Eu juntei a turma do mototaxi, vamos lá pegar a moto do cara. E ele percebeu que eu estava seguindo ele e começou a estar perdido. Correndo, 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 correndo. E nós conheci a área e ele não conseguiu escapar. Na hora que chegou no Renascer, ele entrou numa rua sem saída. E a moto era mesmo da vítima que foi morta? É da vítima. É da vítima que foi morta.